E o vencedor é o... Tem chance de ser sem sub, viu? Não, não é não. Catreloco! Catreloco! Tá aí, meu lindo? Pega um agente de CT e um de TR. Tá querendo um agente de CT e um de TR? Eu pego com facilidade pra tu isso, tá? Pode escolher mais coisa. Um de CT e um de TR. O que é mais que tu tá querendo? E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. PicPay, cupom SONHO, 100 dólares. 100 vai virar 140 porque o cupom dá 40% de bônus no depósito. Lucas, tu tá forrante, hein, papito? Mais uma? Caralho, Luquinhas! Tu tá que tá, hein, irmão? 67 dólar. Bora! Eu quero que pague esse agente antes da gente entrar no saldo real. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou colocar 80 centavos. Vamos lá. Paga. 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 Pague. Ó, a gente ainda tem mais umas quase 20 tentativas aqui nele pra entrar no saldo real. Isso aqui, por enquanto, é tudo bônus. Tudo bônus! Olha lá. Cal é 1.88. Não é não, irmão. É, não é não, irmão. Paga. CSGonete. É o melhor site que existe nesse mundo, véi. CSGonete, cupom SONHO. No bônus. No bônus, a gente pegou simplesmente pra tu o agente mais caro que tem. Inclusive, esse agente que nem eu tenho, viu? Eu não tenho o Miami Daryl, não. E aí, o segundo mais caro que tem é a Davida. E é a mulher do David. 1.06. Aumentamos um pouquinho. Ah, eu nem vi o provébile do Sir Blood. Sir Blood. Ó, ainda bem que eu aumentei pra 0.79, hein, ó. 1% paga, Salão. Fé em Deus. Vamos. Paga pra nós essa daí também, que vai ficar na good, hein. Paga. Paga. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Vai, paga. Já paga logo, que só tá faltando a gente de CT e de TR pra ele, que depois eu vou atrás de uma faquinha ou uma luvinha pra ele, velho. Então pague, por gentileza. Pagou. Como faz pra girar tão rápido assim? O primeiro clique você tem que fazer no mouse aqui, pá. Depois você só segura o espaço. Ó, chegou o agente já. Espaço não, enter. Desculpa. Não é espaço não, é o enter. Alô, você sabia que a esposa do Lewandowski se chama Lewandowska? Caralho, é Lewandowska. Nem fudendo, velho. A esposa do Lewandowski se chama Lewandowska. É sobrenome de casamento, pô. Mas não deveria ser Lewandowski? Sobrenome não é o mesmo? Sei lá, né? Lá na Polônia? Sei lá como é que é lá. Rapaz, essa Davi da Luiz aí tá taxando nós, hein? Rapaz. Paga. Tá taxando porra nenhuma. Achamos. Aí tá de sacanagem, né? Não dá pra ser esse. Dá pra tentar esse aqui. É o Frank. Mas se quiser pagar em sequência aqui, nós tá aceitando. Vamos, paga. Paga ele que a gente pega outra skin no lugar da gente. Paga ele. Vai, paga. 1.21. 1 to 1. Não tem o 2 and 2? Aqui é o 1 to 1. Vamos. Caralho, o 2 and 2. Então vai o 2 and 3, então. Não vai o 2 and 3. Bateu um filho em esse 2 and 2. Não, não dá pra colocar o 2 and 2. Pode ser também. Paga. 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 É isso. Mano, ganhamos 3 agentes mais caros do CS. Sir Blood, Da Vida e Frank. Agora nós vai atrás da agente Ava. E no caso seria de CT, a terceira mais cara. Hum, não virou, velho. O Profit aqui foi o seguinte. Mano, a gente ganhou 186 doll com um depósito de 100, velho. Eu vou deixar esses dois agentes aqui na conta dele. Eu vou deixar esses agentes aqui. Por quê? Porque ele vai solicitando até algum dos dois vir. Aí depois que ele pegar um dos dois, ele vai e pega uma skin que ele quiser. Ele vai solicitando, ele vai solicitando. Ó, vou mostrar aqui agora pra vocês os agentes que ganhamos pra ele. Foi o Daryl que é o... Pô, esse Daryl realmente é top, hein? Eu acho que eu vou buscar um desse pra mim. Não é pra frente. Amanhã, amanhã a gente pega. Olha, esse agente é da hora pra cara. Que na verdade não é a mulher do David. É a mulher do Frank. Ou são apenas companheiros de trabalho. Aí, velho. Chama. E sabe por que o Daryl é caro? Porque você compra ele e ele vem logo com Rolex de ouro, tá? Então ganhamos os três agentes mais caros do CS pro inscrito. Inclusive, em breve, creio eu, que com o hype dos agentes que teve aí recentemente, por causa do CS2, que agora dá pra ver o pé e tudo mais, a Valve deve lançar novos agentes. Creio eu que muito em breve deve lançar novos agentes. Um dos agentes que eu mais gosto é esse daqui, ó. Por causa do chinelinho dele. Então, tipo, todos eles são tênis, né? Sapatos, tênis, esse daqui usa o chinelinho. Esse usa o chinelinho na gude. Esse agente aqui eu acho da hora. Então ganhamos pro inscrito aqui, porramos 180 dólares. CSGO.net cuponsonho. E comenta aí, qual dos três agentes, dos três mais caros, você acha mais top? O Daryl? A da vida? Ou o Frank? Comenta aí. Se você quiser comentar também qual que é o seu agente geral que você mais gosta, também comenta aí nesse vídeo e deixa o likezão. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui!